Fala galera do canal, mais um episódio e eu estou trazendo pra vocês Blue Broad Ring, o dragão aí, eita, quase que eu tenho um recal ali. A ideia agora, a gente já tentou aqui uns modos aqui, eu tentei gravar outros vídeos relacionados a esse dragão, mas tá meio difícil aqui, parece que tamo no bando demais aqui. Eu tive uma ideia cara, acho que o Sigfrid, eu acho que a gente pode puxar ele ali pra aquela montanha ali, tá ligado? Porque essa montanha aqui, a gente não iria precisar ficar na montaria nesse arco e flecha retardado aqui. É que ele não chega muito perto da montanha, aí o menino tentou e tal, mas ele sempre volta, se a gente leva ele muito pra longe do local que ele tá, ele reserva, ele é modeta e a gente chora, criado. Galera, o menino que ele se pronunciou a dizer é o Nath Dragnel aí, é um dos inscritos do canal aí. Ahn, Nath, se você tá vendo essa, sabe, essa coisa toda aqui, você chega aí embaixo, mostra e se inscreve, se inscreve. Desculpa cara, tô meio bugado, tá de noite aqui, já tô perdendo até a noção da vida aqui. Ahn, escreve aí embaixo aí, mostra quem é você aí pra todo mundo aí. Ahn, a ideia agora é pegar esse Bloodborne Ring, pra tentar pegar o Endroner. Antes disso, Nath só ajudou nós aqui a pegar o nosso amiguinho aqui, chamado... vamos ver o nome... Tá feio, tá feio a coisa aqui, galera. Tá dando uma complicação atrás da outra aqui. Caraca, calma, 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 calma. Esse Bloodborne Ring, ele é um bós, galera. Por isso que tá meio complicado aqui de upar ele. E essa maldita cura aqui... Droga, minha estamina voltou, pô. Ahn, essa maldita cura puxa muito da minha estamina, cara. Então é meio complicado pra mim continuar vivo aqui, hein. Aqui nessa montaria, eu gravei outros vídeos onde toda hora eu tava caindo da montaria. O pessoal aqui já tá perdendo acho que a paciência comigo, já os vídeos e o vídeo já pediu pra mim dormir já, mas... Eu quero trazer esse vídeo pro canal. É isso aí, cara. Tem alguma historinha de Ninar pra contar aí pro pessoal aí, enquanto a gente faz esse vídeo, Ligfreed? Ah, cara, eu sei que eu... Ó, vou falar um bagulho pra vocês. Pra ver se vocês pegam a montaria alada, cara. Tipo, dragão. Ou até mesmo essa... Essa que a gente tá... A Ender Stone. Nossa, cara, é outra pegada, é outro nível. Tipo assim, aquilo que você falava, pô, já acabou a altura. Esse aqui você falou... Oxi, 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 não deu pra... Posso sair de embora por quê? Ah, resetou. Porra, velho. Eu não acredito nisso. Continua falando aí, vamos tomar essa porrada, vai, vamos lá. O bagulho vai ser louco, agora é pessoal, tio. Segura aí. Segura aí, tio. Vamos lá Clá, vamos lá! Tudo isso de um bicho! Eita porra, ele me deu um hit de 8, 7, 7 aqui Clá! Eita porra! Eita todo mundo caindo aqui! Tá feia a situação Clá! Tá feia a situação! Tá complicado! Tá difícil! A gente não sabe como tá difícil, cara! A gente tá mais... Acho que quase uma hora chegando aí já, né? Ah... Dá uns 40 minutos aí apanhando essa... Desmiserável aí! Não que ele seja difícil! Sabemos que tem que girar enquanto bate e tal, mas... A estamina que estamos gastando, cara, é muito grande aí! Tem que estar sempre de olho na estamina e de olho no boss, tá difícil! Ahn... Eu tenho que ficar ainda ajudando o boss, curando os caras... Tipo, é muito tarde! A gente tá muito tarde mesmo, cara! Tipo, eu tô sem dormir e já... Vamos bater aí 25 horas já, né? 25 por aí! Quase! Tá complicado aí! A mente já começa a dar aquele... Piripá! Opa! Ui! O que a estamina tá quase ali? A minha também! Para um pouco! Espera! Ai, esse bicho tem que morrer hoje, cara! Cara, eu vou... Se minha estamina tiver perto de acabar eu vou tentar porque... Não! Não! Pode pular! O bicho tá indo muito longe, cara! Eu tô dando muito miss! Ah! Lógico! O cara... O boss ele é 25, a gente ainda tá no 17! Temos que lembrar isso, galera! O boss... Ele... Ele... Não precisa de item pra ser tamado, viu? Simplesmente é só vir... Com uma montaria que suba pelo menos 400 metros... No caso... Como eu disse pra vocês... A Blue Frame Phonics aí... Já tá ótima aí pra vocês chegarem aqui! Nossa, minha estamina deu um saco já! Essa coisa não toma dano, cara! Fogia! Sim! Open Time e minha estamina já era! Vai com Deus! Pode ir lá! Pula nesse maldito aí! Mostra pra todo mundo que você consegue! Tamo chegando aí! 5 minutos de filme! De vídeo já! Tem! Quem manja do Ziegfried aí! Sabe que o... O cara é um domador de dragões! Assassino de tudo aí! Que não vai dar! Infelizmente dessa vez não vai dar! O dragão vai me vencer! Que não vai dar, pai! Sai de casa com isso pra caralho! Cadê o dragão, mano? Cadê o dragão, velho? Vai rezeitar de novo! Cadê o dragão? Não reseta não! Vai rezeitar, mano! Resetou de novo o dragão, velho! Claro, saco de porra, velho! Sem paciência! Nesse caralho! Eu vou cair! Vem cá, dragão do cacete! Eita! O bicho, filha! É louco, tio! Vou domar agora, velho! Vou domar agora, velho! De vida cheia! Eita, meu bicho! Vai sair, ó! Esse bicho 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 vai sair, porque eu sou! Orfeus aqui no jogo! Eu sou foda! Tem um canal bolado! E esse bicho vai respeitar isso Você respeita isso, bicho safado É nóis, clã Conseguimos domar aí Depois de muito tempo Conseguimos, cara Conseguimos aqui Domamos nosso primeiro dragão Do canal Cara, vocês podem perceber aqui Que eu tô falando umas coisas nada a ver A mente já tá começando a ficar turva Mas eu vou aí, cara Eu vou ficar horas e horas ainda aí Pra fazer esse bicho pegar agora Pra nossa amiga aí, Ziegfried Deixa eu descer ali pra voltar um pouco de vida Bom, era isso Enquanto a gente tenta domar aqui pro Ziegfried No próximo vídeo ele pode estar mostrando pra vocês A gente conseguiu ou não Fiquem com Deus Espero de tudo melhor pra vocês Não se esqueça de favoritar Se gostaram, se curtiram essa zoeira aí Enquanto a gente tentava domar Eu mando um salve aí pro Natsu Dragnel Agradeço muito pelo que você fez pra gente É Natsu Ziegfried Tem alguma coisa pra dizer? Não, então No próximo vídeo aí Eu vou estar com a minha barrinha cheia lá Entendeu? Eu vou domar esse bichinho aí E também vou mostrar onde que fica Porque a gente esqueceu desse detalhe De mostrar onde o dragãozinho fica Foi mal, pessoal Não, é, cara A gente vai trazer aí o Blue Frame Phonics aí Depois de pegar os dragão aqui É que é como eu disse pra vocês Tá tarde A gente já veio aqui Que nem loucos pra cima do nosso dragão Aqui Eu sei que ficou esse nome Desculpa, galera É porque a mente realmente não está funcionando Vamos lá olhar o nome Blue Blood Ring Vamos atrás aí Da nossa Phonics azul aí pra vocês Depois E é isso, galera Como eu disse na última vez Tudo de bom pra vocês Tô meio bêbado de sono aqui Fique com Deus Até mais Fui E... Head tag Ziegfried consegue Valeu Fui